Música Diretamente dos estúdios de Web TV Minas, está no ar mais um Web Show! Olá pessoal, está no ar nosso programa Web Show especial de ano novo. Conosco hoje nossa querida Lu, Catinha, Nadella, sempre, nosso abusado Emanuel Xavier, nossas Web Cats, Tatazinha e Diorana Carvalho. Diorana melhorou da sua dengue, né Dio? É, estava até de volta. Está de volta, está conosco, Laurinha, Camila, já vieram na semana passada e hoje estão nossas duas queridas, Tatazinha e Diorana, mas sempre, nem abusado, todas o Web Cats. Nosso programa de hoje está especial de ano novo, uma retrospectiva desde o nosso começo. Vocês vão conferir o que rolou de melhor, o que rolou de bagunça, o que rolou de engraçado, ovo na cabeça, ovo para comer. Diorana, conta para o pessoal. É, gente, não fica um ovo na cabeça, vai ser ótimo. Vocês vão conferir aí, as provinhas com as Web Cats, tudo o que rolou desde quando chegamos aqui na Web TV Minas. Todo sofrimento, como disse a nossa querida Diorana Carvalho. Então coloca o baio de favela. Para começar agora, gente, eu vou chamar para vocês aí, na nossa retrospectiva, Boca do Povo, né? Como de praxe, sempre, Boca do Povo. Lembra do mazinho abusado? Como de plástico, Boca do Povo. Praxe, abusado, é praxe. Lembra do mazinho? Vamos chamar aí o que foi de melhor na boca do povo. Mazinho, esgrovenia, né, gente? Acho que ele queria falar o que, tá? Esgrovenia, é esquizofrenia, gente. É a parávra ser. E o crush? E o nudes tatavinha? Eu queria, né? Pedi, mas ninguém mandou. Até hoje não chegou, não. Ninguém manda nudes pra nossa tatavinha. Gente, não mandem nudes pra tatavinha. Please, atentem, mandem nudes pra Johanna. Johanna tá solteira, tá em busca de um companheiro. É ou não é, Johanna? Sim, gente, tô solteira. Não, mandem nudes. Abusado, você vai ficar cantando aí? A música de fundo. Esse abusado, gente, tá cada vez ferido. Mas vamos lá. Pra começar, vamos conferir os melhores momentos de Na Boca do Povo. Roda pra gente. Ademar, eu queria saber qual foi a maior loucura que ela já fez com esse homem ou uma situação Ficou chata, causou um pensante mesmo. E aí, quando o menino foi lá em casa, Aqui tem mais um novo. Ela foi quebrou tudo. Espantou a mim, rapidinho. E me desceu com um valor, um bom tiro. Ah, gente, mas um copo d'água não pode se negar pra ninguém. Juro também. Meu nome é Rogério Lopes. Prazer, Rogério. A gente tá falando, fazendo a retrospectiva de 2015. Os vídeos foram acontecimentos no Brasil. Um deles é o Já Acabou Jéssica. Já Acabou Jéssica? Eu queria que você mandasse pro pessoal um Já Acabou Jéssica na câmera. Já Acabou Jéssica. Então, pessoal, a gente tá aqui com o Marcos. E a gente quer perguntar pra ele sobre um caso que tá repercutindo bastante agora, Que é a Fabiola. Então, o que você ia fazer com essa mulher? Se ela virasse pra você e falasse que ia fazer a unha. Mas ela tá mais... Mas então você não joga bola, não vai pras peladas da vida? Hã? De vez em quando. É? E você acha certo? Não, mas jogar bola, o que tem de mais? Fazer unha também não tem problema. Pois é, nenhuma. É só salão, só tem menina. É mesmo? Então, pessoal, a gente tá aqui com o Lucas e com a Camila. São irmãos. E a gente vai perguntar agora sobre a calça corova e sobre o vestido que muda de cor. Porque aquilo foi horrível, pelo amor de Deus, muito brega. Então, você teria coragem de usar uma calça corova? Não. Francamente, não. Por quê? Porque é uma calça corova. E o que você acha que passa na cabeça dos novinhos que usam essas calças? Absolutamente nada. Você acha que eles acham que assim, eles vão conseguir pegar alguém? Acho. Acho que eles acham, mas na verdade não vão. E o que você acha que as meninas pensam sobre isso? Eu espero que elas tenham uma opinião parecida com a minha. E o que você achou do vestido? Que muda de cor? Você viu ele azul e marrom? Você viu ele branco e dourado? Eu sempre vi ele azul e marrom. Toda cor? É. E o que você achava dele? Bonitinho? Feio? O vestido normal. Acho que foi o meu tempestado de copo d'água que a galera tava fazendo. E você, Xará? O que você acha sobre a calça aí que foi o maior sucesso? Eu acho ridículo. Vai falar que você nunca usou? Não. E já ficou com algum novinho que usava? Não. Tem certeza? Absoluto. Então, mais um assunto relevante que foi a calça corova. Sem comentários. E o vestido que ninguém sabia se era azul ou preto, marrom, ou branco e dourado. Na verdade existiam na loja as duas cores. Pesquisei a fundo pra descobrir que existem até outras cores, como salmão, rosa, vermelho com preto. Por fim, o vestido tinha todas as cores e era feio em todas as cores. E aí, galera? A gente tá aqui com o João Paulo, o Baixope Informática, parceiro da Web TV Minas. E a gente vai perguntar pra ele o que ele acha sobre a queda do WhatsApp. Sobre o WhatsApp ter saído do ar, todo mundo ficou revoltadinho e começou a postar as coisinhas no Facebook. Então, João Paulo, o que você acha do WhatsApp ter saído fora do ar esses dois dias, que nem foram dois dias? Na verdade, o WhatsApp saiu só pra algumas pessoas. Tiveram outras pessoas que usaram algumas ferramentas, como as VPNs, que fizeram um redirecionamento da conexão pra outros países. Porque o WhatsApp, na verdade, ficou bloqueado só no Brasil. Então, com esse redirecionamento da VPN, pra algumas pessoas voltaram a funcionar antes. Eles não chegaram a parar. Entendeu? Foi uma forma que eles fizeram pra poder continuar a usar. E sobre falar que corre risco de você perder dados pessoais com esse programa? Não, na verdade, perder dados não tem essa possibilidade. O que acontece em uma VPN é um redirecionamento. É uma outra máquina em outro país que está fazendo essa conexão. O que acontece é que essa máquina pode pegar suas senhas. Como também você corre o risco de acessar uma rede Wi-Fi aberta, que tem algum programa também liberado que consiga pegar os seus dados. Isso é um risco que as pessoas correm. Agora, existe VPN privada, que você paga, que é um serviço, como é um serviço pago, é um serviço mais garantido. E existem as gratuitas. Entendeu? Essa é a diferença. E o que você acha do vício das pessoas hoje em dia? Porque depois que o WhatsApp saiu, todo mundo começou a postar no Facebook sem parar, que não conseguia ficar mais, que estava revoltado com a Dilma, que a culpa era dela. O que você acha? Como você acha que está funcionando hoje em dia o vício da internet para o pessoal? Hoje a rede virtual, hoje está todo mundo se comunicando e o WhatsApp hoje está em mais de 90% dos aparelhos. Entendeu? Então a pessoa fica sem comunicação, fica todo mundo chateado. Então, é complicado. É complicado. Só mais uma pergunta. WhatsApp ou Telegram? Olha, aí vai de cada um. Os dois dispositivos são muito bons. Eu uso o WhatsApp. Mas o Telegram também é muito bom. Em apenas três horas foram feitos quinhentos mil downloads na data de ontem do Telegram. Foi a estimativa que eles fizeram em três horas. Quinhentos mil downloads. Só aqui no Brasil. Quinhentos mil. Já acabou, Jéssica? Oi, gente. Eu estou aqui com a Joelma. Ops, não. Estou aqui com a Vera, do Francis Cosméticos. E a gente gostaria de saber a opinião dela sobre a separação da Joelma e do Chimbinha. Eu acho normal. Pelo fato de ele ter traído ela, ela tinha que separar mesmo. Acho que ele está errado. Com certeza ela fez certo. Você, como a Joelma de Ubar. Você ficou... Gente, o Ubar inteiro chama ela de Joelma, sério. Mas o que você acha? Tipo assim, você pegou a... A sentimento? Não, achei legal. Peguei sim o que eles me falam. A Vera, a Joelma, não sei, não importa o que chama a Joelma. Não, não acho legal. Não tem nada a ver. Ainda mais que eu queria ser cantora também. Eu me perdi. Olha que babado. Cantora também. E já tentou? Não. Eu tenho voz rouca. Não posso cantar, não. A Joelma, inclusive, também. Dá uma palhinha pra gente. Nossa, Alô, super. Vai, gente. Como é que? Como é que? Alô, não me traiu. Joga o cabelo. Sim. Credito. Fala então. Vai, gente. Calypso. Calypso. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe Campos. Mais uma vez aqui no programa Web Show com o quadro na boca do povo. Nossas candidatas ao WebCats. O Emanuel Abusado. E, novamente, estamos aqui com o Vinícius. É Vinícius Ferreira, né? Que nos deu semana passada falando sobre os pseudo-amigos, as falcianes. Essa semana nós viemos aqui com o tema sobre quem é mais paquerado na rua, homens ou mulheres. E, Vinícius, quem é mais paquerado na rua, menino ou menina? Eu acho que é menina. Só que eu acho que quem é mais vejejado é o menino. Eu acho que, tipo assim, as mulheres olham mais, só que elas, tipo assim, põem pra fora menos. Eu acho que elas têm mais vergonha, sabe? Só que eu acho que... E os homens até mais libertam, assim. Aí, tipo assim, fala assim... Ai... Continua, ele corta. Ele corta? Então, eu acho que, tipo assim... Ah, não. Não tá... Não tá no parque. Desculpa. Não vai dar, tô nele, tô nele. É menino ou menina? Eu acho que é menino. Mas eu te agradeço mais uma vez. Continue fazendo sucesso e brilhando. A gente vem. Semana que vem eu quero vir, então. Fechado. Qual o assunto da semana que vem? A brinda do Emanuel, abusado. Olha aí. Mostra aí. Olha a sua. Você não gosta? Não. Pelo amor de Deus, cobre. Oi, nós estamos aqui na Avenida Beira Rio. Enquanto isso, a Johanna foi lá pra dentro, pra paquerar os novinhos. Os velhinhos, na verdade. Olha lá pra querendo ali na porta. Tomou um fora, olha. Ficou na Dijó. A Johanna tá tentando jogar todo o seu charme pra ver se conseguimos gravar lá dentro do restaurante. Olha, agora quebrou a cabecinha de lado, igual a galinha. Conseguiu? Tá conseguindo? A Johanna, ela fez o teste do sofá lá dentro. O gerente... O gerente autorizou a entrada nossa pra que a gente entreviste o pessoal lá dentro nas mesas. Vamos lá? Vem junto. Eu e a trupe acabamos de entrar. Agora nós vamos entrevistar as pessoas, o pessoal nas mesas. É... É menino ou menina? Quem você acha que é mais praquerado hoje em dia? Homem ou mulher? Mulher... Homem. Por que você acha? Porque as mulheres estão mais atacadas. De rocha? De rocha? Não, só vou abraçar essa música. É. Parei. Quem você acha que é mais praquerado hoje em dia nas ruas? Ou homem ou mulher? Eu acho que é mulher, né? Na minha parte é mulher. E por que você acha que a mulher é mais praquerada? Ué, por quê? O homem fala na cara que tem que falar, a mulher fica mais reservada, né? Vai ser feio a mulher ficar praquerando o homem na rua fora. É o que eu penso, né? E quais são as cantatas que você mais usa com as meninas na rua? Ah, eu não uso cantatas nenhum. As mulheres que me cantam. Adorei, gente. Adoro. E essas meninas têm chance ou não? Ah, tem não, porque eu sou casada. Você é casada? Não, calma, deixa pra lá. Eu amo minha filha. Quem você acha que é mais praquerado nas ruas hoje em dia? Homem ou mulher? Bom, eu acho que as mulheres, né? As mulheres, de certa forma, são mais desejadas nas ruas, assim. Eu acho que os homens... Eu acho muito pouco. Muito pouco. E por que que você acha que as mulheres são mais faqueradas, mais cobiçadas pelos homens nas ruas hoje em dia? Bom, talvez porque as mulheres se cuidam mais. Tá sempre arrumando os cabelos, uma roupa mais, assim, mais chamativa, né? De repente, talvez. Os homens são mais desechados, são poucos aqueles que se cuidam. Entendeu? Não são todos, mas, de certa forma, as mulheres, de certa forma, os horários são mais votados pra elas. E o que é que mais te chama atenção em uma mulher quando ela passa perto de você? Bom, eu acho que, no caso pra mim que sou casada, é meio difícil dizer essas coisas, né? É meio complicado. Mas é uma mulher bem arrumada, é uma mulher com os cabelos bonitos, entendeu? Com uma certa classe. Eu acho que chama atenção de qualquer homem, independente de que seja casada ou não. Então, eu acho que é uma mulher bem arrumada. Chama atenção até de outras mulheres mesmo, entendeu? É isso aí que eu tenho a dizer. E você quer mandar algum recado pra sua esposa? Bom, a mulher é o padrão que eu disse aqui, né? Uma mulher maravilhosa, bonita. Ela se encaixa nesse perfil. Então, pra mim, é por isso que eu casei com ela. É isso aí. Eu acho que toda mulher tem sua beleza. Pessoal, nós ainda estamos aqui. Eu tô aqui com a Laura, no boliche. Laura, quem você acha que é mais paquerado na rua, no boliche, no restaurante, no barzinho? O homem ou a mulher? O homem. O homem é mais paquerado? O homem é mais paquerado? Eu acho. Eu acho. Mas você não acha que o homem tem... É aquela questão... Ele é mais propenso a paquerar também, não? É, mas as mulheres estão muito pra frente. Vocês estão ouvindo? Mulher tá muito pra frente. Como é que é? Falei com elas que mulher tá muito pra frente ultimamente. Não é, Johan? É o Ed. É o Ed. É o Ed. É o Ed. Os galinhas. Porque antes era o homem que tomava atitude. Agora o homem também toma. Mas acho que mulher, então, agora é mais. A mulher, ela tem mais atitude na festa, de chegar no cara, de pedir telefone, trocar o nome, o WhatsApp, o Facebook, não tem? Uhum. É, entendo. Ô gente, sou usado. Vou fazer uma pergunta. Na Sop, se você fosse cantar um homem, qual cantado você usaria? Eu não sei, porque eu não canto um homem. Tá bom, é isso. Obrigado. Laura, deixa eu te perguntar. Se você tivesse em uma festa e você achasse um menino interessante, você teria a coragem de chegar com ele lá? Não. Não teria? Por que você não teria a coragem? Porque eu sou muito tímida pra fazer seus vídeos. É isso. Quais tipos de cantado você já recebeu? Umas péssimas no Facebook, sabe? Como é que eu vou... Agora de cor, eu não sei, mas tipo umas rimas, assim, ou... Como é que fala? Tipo assim, seu pai é... Como é que fala? Se pergunta se seu pai é um tipo mecânico, porque você é uma gratina, é péssimo. Seu chão punha é o sério? Hã? É, tipo... É, esses cantados, péssimos, eu já recebi. E número das águas, essas coisas, normal. Aí é mais que menos pior. Então, obrigada. Eu queria agradecer a Laura e o pessoal aqui do Bolítico que recebeu a gente muito bem. Obrigado, Laura. É... A gente volta, mas pode deixar. Você vai ainda dar muita entrevista pra gente, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada. Ó, quem você acha que é mais vaqueirado hoje em dia? Se é homem, se é mulher, quem você... Quem também pode ser também? Hum, boiola. Homem. É. Ah, ele tá vendo? Não, o homem é mais sincero. É ela. Qual o tipo de cantado que você já adoe em muitas mulheres? Caralho, eu tô foda de mulher, mano. Tá foda. Eu tô carente. Não, eu sei, eu tenho vergonha, mano. Em frente à câmera, assim, é foda. Não, é só você. Não, procurar aqui no Gigante, aqui, se alguém quiser vir cá, eu tô disposto. Diego. Gente, o Diego aqui. Segunda a sexta. Segunda a sexta, ele está carente. É nóis. Só um negócio. Já acabou, Jéssica? Não, doida aí. Já acabou, Jéssica? Pessoal, eu tô aqui com o Renato, ele é militar do Exército, e a gente perguntou pra ele o que ele acha sobre a falsidade. Queria saber, Renato, se você tem no seu convívio alguma pessoa que lida com, não sei o dia a dia, pode ser um amigo, um colega, ou nem tão amigo, né, com falsidade, e você sabe disso? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma correção, né, que eu sou militar da Reserva, mas da Marinha do Brasil. Tô aqui na Praça São Januário ainda, com o Vinícius. Eu perguntei pra ele, eu queria saber, né, sobre se ele já teve alguém falso no convívio dele, que foi falso com ele, ele sentiu isso, mesmo que a pessoa não tenha reparado também. Vinícius, você já passou por uma situação de constrangimento com uma pessoa falsa, uma falciane? Já, várias vezes, acho que todo mundo já passou. Acho que é impossível você viver e não passar uma situação dessa. E qual recado você teria pra deixar pra essa falciane, sem citar nomes? Desejo que você vai pra igreja, se livre desse pecado. Você tem uma sinceridade que é muito melhor, amiga, sério. Beijo. Não guardo rancor de ninguém. As meninas estavam falando que você deu um ataque do que mesmo? Então, um dia, né, eu dei um ataque de esgrovenia. Aí, né, só que elas começaram a rir do nada assim. Só que agora, gente, eu aprendi a falar a palavra. Não é esgrovenia, é escrovenia. É isso, escrovenia. Oi, eu tô aqui com o Rafael, agora na pracinha da independência. Eu queria perguntar a ele, eu perguntei pra ele se ele já teve contato com alguma pessoa falsa, ele sentiu falsidade de alguma pessoa. Ele disse que tem essa experiência e que dessa experiência, ainda não resolvida, sobrou um problema. Eles estão devendo ele. A pessoa tá devendo ele. E eu queria que ele desse um recado pra essa pessoa, sem citar nomes. É, o Cordoaldo, ele tá me devendo CD até hoje, né? E tem um show domingo lá no Pesce Parque do Landim. Pesce Parque do Vovô. Vamos ver se eu vou lá e pego o CD com ele. Me concede um CD, Cordoaldo. Sou seu fã, cara. Mas não quero ficar com raiva de você. Você sabe disso, todos os bailes que eu vou, você sabe que você não perde comigo. Estamos de volta e vocês acabaram de conferir Na Boca do Povo, especial, retrospectiva. Nossas webcats estão atacadas hoje, gente. Não reparem. Fim de ano, festas, ano novo, muvuca, bagunça. E o mosquito do baile de favela ficou elas. E o Zika vírus rodando, rodando, e rodando, e rodando. E as duas não param por nada. Luzinha tá caladinha. Gente, nosso abusado. Lu, você acabou de ver isso? Nosso abusado hoje deu a louca. Derrubou todo mundo do palco. Abusado, o que tá acontecendo? O que você bebeu hoje, abusado? Eu pisei em falso. O microfone é abusado. Fala no microfone. Eu pisei em falso, desculpa. Desculpa o meu vejão. Gente, o que esse abusado bebeu hoje? Ah, eu acho que foi uma cachaça. Tá, tá. O que ele bebeu? Então, não sei não. Porque já vê que esse óculos pareceu num besouro, né? O microfone. Acabando com o estúdio. Derrubando as webcats. Hoje eu vi. Gostoso. Luzinha. Tu terrível, não tá? Hoje eu tô terrível. Tá terrível. Tá terrível. Acho que a gente vai ter que começar a cantar pra ele assim. Hoje eu tô terrível. O que que é isso? Abusado? Tá de frente às câmeras? Ah, desculpa. O Halemir e o Will. Tinha que ver o Will. Vai de bom, Pedro. Abusado, gente. É abusado, né? Eu achava que o Emanuel Xavier era abusado. Mas depois de outras situações, eu descobri pessoas mais abusadas do que ele. Não é abusado. Ah, meu poço. Ninguém rouba, tá? Deixa baixo. Deixa baixo. Deixa bem baixo. Só se for debaixo da luz. Vamos continuar aqui o nosso programa hoje, especial de ano novo, retrospectiva. Luzinha. Peraí, deixa eu bater um papinho aqui com a Luzinha. Ah, que bonitinho. Luzinha. Luzinha, vem cá. O pessoal de casa tá doido pra te ver melhor. Doido pra te ver contente. Doido pra te ver feliz. Luzinha. O que você quer desejar de ano novo pro pessoal que tá te assistindo? Beijo na boca. Muito amor, né? E um pouquinho de sacanagem, pode também? Chacar. E um pouquinho de sacanagem. A gente quer mandar aqui também um beijo pra nossa querida companheira Sabrina Salto, que agora tá na lagoa, andando de caiaque, com o nosso querido jacaré. Se essa sapequinha cair na minha lagoa hoje, eu sou jacaré. A vida tá boa pra ela. Ela não veio nos acompanhar hoje, mas assim, é porque, né? Tá na lagoa, né, meninas? Tá na lagoa. Caiu na lagoa, é peixe. Nosso diretor está mandando alguma coisa. Peraí, deixa eu ver. Peraí. Ah, sim. Já pesquei. Já entendi. Adoro esse lema. Vingança. A vingança nunca é plena. Matar alma e a envenena. E é por isso que eu vou chamar pra vocês agora os melhores momentos do quadro do nosso abusado Emanuel Xavier. Roda pra gente. Olá, pessoas. Hoje eu vou ensinar as meninas a dançar forró. O João Vitor rebundo, que se gravava pra gente, que ele é um bunda montan. Tá, mas hoje eu vou ensinar, ó. Espera aí. Agora. Sabe onde é o meu rebundo? Fala mesmo, na cara. Vitinho também. O João Vitor mandou falar, porque ele é um rebundo. Vou ensinar a dançar forró. Dois por lá. Dois por. Momento que o Manuel rebola mais que o Luid. Porque eu sei rebolar. Ah, desculpa. Espera aí, vai. Agora é só. Espera aí que ele vai te ficar aqui no lado bom esse aqui. Vai. Vai, dois por lá. Olha, a minha bola mais que a gente gosta. Hoje a gente vem seguindo. É só dois por um lado. Estou falando, mas assim não precisa dançar nada. Espera aí. Vou explicar agora como é que você faz essa dança. É muito difícil. Igual o suco da Melody. Espera aí. É tipo assim. Você pega na mão, na cintura ou mais embaixo. Depende da sua safadeza. Aí. Você vai ser dois por um lado e dois por outro. O resto você faz. Rebola um de assim, ó. Aí quando você quiser dançar funk, funk é diferente. É só assim, ó. Pronto. E aí, galera. Eu sou o Abusado e estou aqui para mais um quadro. Hoje eu vou falar com o presidente Lula Molusco, que está mó comentário aí sobre esse negócio de impeachment e tal. Vou ver o que ele acha e se ele tem alguma informação para a gente sobre a presidenta também, né? Olá, senhor. Olá, presidente Lula Molusco. Olá, Abusado. É um prazer estar aqui no seu programa fazendo essa participação especial para analisar o governo Dilma. Na verdade, o que está acontecendo é uma tentativa de golpe, o impeachment suja nesse país, da imprensa golpista e desse pessoal da oposição que não tem o que fazer. Fica coçando o saco o dia inteiro e enchendo o saco da Dilma. Mas a gente vai dar um jeito nisso e passar por cima. O que você acha do caboclo lá do cabra que impediu o impeachment? É um desocupado de plantão. Na verdade, ele não tinha nada para fazer. Se estivesse assistindo a Web TV Minas, estaria muito melhor e melhor situação. A verdade é essa. É tudo uma trama, é tudo uma tramação contra a Dilma, contra o meu governo, para descaracterizar e desconstruir a imagem do PT. O que você acha do governo da Dilma? A Dilma está fazendo tudo o que pode. Está mantendo os meus programas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Isso tudo vem dando ascensão ao povo brasileiro. E nós estamos aqui para dar continuidade em 2018, o Lula Molusco está de volta. Você acha que esse impeachment vai acontecer ou não? Companheiro, é o seguinte, abusado. Agora você fez uma pergunta. Que até você está abusando do governo Dilma. Isso é impossível. Não tem condições, não tem fundamento jurídico para haver impeachment. Ah, mas está tendo muito protesto, depois que o governo dela veio à tona e muita crise. O que você está achando dessa crise, desse momento de crise no país? A crise é psicológica, companheiro. Os aeroportos estão cheios, os botecos estão cheios, o povo está comendo, está bebendo. Você não vê falar mais em fome do Nordeste? Tem água do Nordeste? Andou faltando um pouco d'água aqui em Ubar. Mas agora choveu, já normalizou tudo. A crise é psicológica. É que o povo brasileiro já acostumou com essa questão de reclamar. O brasileiro sabe reclamar, gosta de reclamar. A verdade é essa. Se você dá 100, ele quer mil. Se você dá mil, ele quer 10 mil. Essa é a verdade. E assim vamos fazer o país crescer. Manda um recado aí para a presidenta Dilma, para ela ficar mais tranquila, mais sossegada. Minha querida presidenta Dilma, estou aqui na Web TV Minas fazendo uma participação especial aqui com o Abusado, que é realmente um grande artista, tem futuro, brilhante. Aliás, eu acho que você devia até chamar ele aí em Brasília para fazer uma participação nos quadros aí do Dilma Bolada. O moleque é novo, tem futuro. Mas é o seguinte, presidenta, vai levando aí, vai passando o Temer para trás, vai passando a perna no Temer, nesse safado desse Cunha também e vamos fazer o Brasil crescer. Então valeu, Lula. Mas aqui, você gosta de tomar uma cervejinha, uma cachaçinha? Companheiro, eu estou malhando, estou tomando whey protein e não tenho tempo mais de tomar cerveja, muito menos a cachaçinha. Agora estou mais diet, porque em 2018, Lula Molusco está de volta para ser presidente do Brasil novamente. Então bora tomar um suco, comer uns salgadinhos e whey protein. É, eu vou encerrar a conversa aqui com o Lula, porque já está falando demais, né? Já está falando uma coisa que não deve também. Falou, Lula. Até a próxima. É nóis. Um abraço para vocês. Pronto. Então galera, esse foi o meu quadro, o Abusado deste domingo. Domingo que vem tem muito mais para vocês, aguardem. E bora tomar uma. E aí galera, hoje eu vou fazer já, vocês mandaram, vem na rua, o coletante dentro também. No, o palo está aqui, o palo está aqui, já. Pera aí, já tem o palo, o palo está mais de água. No, vem essa parte, vem essa parte. Pera aí, o palo está aqui. Vai, mas agora que? Pera aí, Silvio, senhora eu falo. Nãããão! Não tá bom também, não pára isso, mano. Caralho,�� esto é um bolinho de valeu. Não é. A Bia Souza me desafiou a pedir R$ 1,00 com qualquer pessoa que eu vou contar com a Pão. Oi, tudo bem? Desculpa me incomodar vocês. Eu sou nova aqui no bar e tomei perdido. Eu vou ter que voltar pra vir só às 5 horas da tarde. Eu tô sem comida, acho que ninguém tem R$ 1,00. É porque eu não conheço nada que eu vou encontrar com uma amiga aqui. Nossa, meu filho. E vou ter que voltar às 5 horas da tarde só. Pra lá? É, eu não conheço nada aqui. Espera ai. Vocês sabem o que fazer aqui. Nunca andei aqui. Tu mora ali? Tu mora na onde? No fogo? É. O que você vim fazer aqui? Eu vim encontrar com um amigo meu, só que sei lá, eu não sei se ele foi ou se ele não foi. Você quer tomar um café ali? Não, não, obrigado. Nossa, viado. Mó rolê. Fui lá na rodoviária com a mulher lá. Um real pra comprar pônei. Um real já me dá um real. Já me entra lá pra dentro da rodoviária. Eu meio que quer pagar lanche, quer pagar refrigerante. Mas um real também eu ganhei, valeu. Desafio com trigo é nóis. Aqui, mano. É o Xavier. Desafiado. Me desafiou a BBA que tava na nariz aí. Xavier, mano. Eu tô com timonia. Vão, ninguém vai... Senão eu vou seguir. Vamo lá, vamo. Vamo lá. Que leven nacional de vair! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Vai subir, cara. É subir, cara. Não vou pegar. Vai, miami. Foi subir. Vai fazer rir, mano. Para de rir, mano. Para de rir, mano. Para de rir, mano. Para de rir, mano. E a coca de ninguém que tá falando Credo mano, credo Ó, agora eu vou fazer o desabituado Eu fiz aqui uma... Ir na farmácia E deixa eu rever e vou retornar no meu copo Moça, tem qualquer tipo de remédio que... Isso aí, todo mundo É... Não sei nem como que eu vou te falar isso É... Não tem nenhum remédio pra alimentar o pau, não Eu sempre gosto Nem sex shop, não acha, não É, eu não sei É Nossa, cara Nada Valeu Rodrigo Alves Rodrigo Alves Rodrigo Alves Quer que eu coma duas cimento Quer que eu coma um copo de leite Ou que eu coma dois beijos de alho É, não tem beijos de alho É, não tem beijos de alho É, não tem beijos de alho Ó, dois beijos de alho, hein Ó Dois Nós 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 Sônia Ruberti Eu não sou de bar não, eu estava querendo me conectar. Eu vou contar uma coisa, mas nem a minha mãe pode saber. É que eu acho que eu peguei AIDS e não sei como eu faço para me curar. Mas onde que eu tenho que ir? Você tem que ir no hospital. Mas que lugar assim? Que lugar? Mas como é que eu faço? Tem que tomar injeção? O que tem que fazer? Você tem que procurar o médico. Ele vai falar para você, o que você tem que fazer? Você é daqui de bar mesmo? Sou. Sou lá de Pliçosa, eu queria... Nossa, estou desesperada agora. Quais anos você tem? Dezessete. Não sei. Você está no médico, há tempo tem cura aí. É, eu vou ver se eu faço o teste, aí tomara que não dê nada também. Como é que você sai? Não sei, eu estou sentindo alguns negócios que as pessoas falam como é que é e eu pesquisei na internet também. Vou ver agora o que eu faço. Obrigado, tá? Obrigado. Não precisava ficar mais velho. Obrigado. Vai de medo. Oi galerinhas, eu sou o Abusada Emanuel Xavier e hoje estou aqui para fazer a segunda camisa. Vamos ver se vai dar a segunda camisa. Ai, que desespero! Errou! encouraging a gente também. Qual a gente tem que ver se está começando? Eu não sei. Como é que é? Como é que é? Fico. Fico. Fico limpo. Fico limpo. Fico limpo. Fico. Fico. Fico limpo. Fico limpo. Fico limpo. É essa foi sábado. Mais uma vez o Pedro que me ajudou fazer aqui o desafio né, semana que vem deu muito mais pra vocês, Feliz Natal, um beijo do Abusado, Feliz Natal Estamos de volta e vocês conferiram aí Não, 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 Alu, cadê Alu? Calma, Alu foi dar uma voltinha Ah Alu foi passear um pouquinho abusado Ah, eu não posso, Alu pode E você me cortou na hora que eu estava falando, estamos de volta E vocês acabaram de conferir aí os melhores momentos do nosso Abusado Maquiagem Abusado, maquiagem Você vai fazer maquiagem pra quê? Pra quê? Não, é sério gente, agora voltando Vocês acabaram de conferir os melhores momentos do quadro do nosso Abusado Abusado, a gente tem um quadro especial hoje né Cadê esse microfone, Abusado? Calma, 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 calma Temos o quadro do Põe 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 Nós temos um quadro hoje especial Com o nosso Abusado, ele me desafiou e eu topei E olha que não é quadro de escola Meninas, eu não arrego nunca Não, vejo Nosso Abusado me desafiou e eu topei E vocês vão conferir agora Põe Põe aí pra gente Eu desafiei Paulo Franzoni A dançar do Põe 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 E as meninas falam que vão acompanhar Eu duvido muito Então solta aí pra gente o Põe 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 É galera bonita A onda agora é todo mundo pundo Todo mundo arrastando a zinha Todo mundo ciscando Opa Põe 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 Olha o dia que já chegou Levantando seu astral Balançando essa galera Requebrando bem legal Alô loirinha, alô loirinha Faça saber mexer Moreninha, moreninha Faça saber mexer Olha no Põe 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 Me fazer enlouquecer 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 Corpinho para frente Codinha para trás Na dança do Põe Põe A galera pede mais Corpinho para frente Codinha para trás Pra você que põe o ar Olá Fine Para você que põe o ar Põe 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 Pra você que põe o ar Levantando seu astral Pra você que põe o ir Não põe Para você que põe o ar Olha esse Pra você que põe o A, indo um pouquinho para cá Pra você que põe o B, pra você que põe o C, C, C Pra você que põe o C, C, C Alô Lourinha, Alô Lourinha, você só me mexer Moreninha, moreninha, agora você só me mexer Põe, 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 me faz enlouquecer Põe, 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 me faz enlouquecer Põe, 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 me faz enlouquecer Põe, 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 me faz enlouquecer Galo eu, galinha você, galo eu, Gale eu, galinha proteita Vai, põe, per notícia E você sabe o és cheiro, moreninha, moreninha You can sound, ah, it's acting Olha no pon pon pon. Me façam amotecer. Olha no pon pon pon. Me façam amotecer. Olha no pon pon pon. Me façam amotecer. E para você que ponha o mar. E para você que ponha o S. E para você que ponha o R. Para você que ponha o ou. E para você que ponha oado. Grida aí. Manda um monte pra guitarra. E pra você que põe o ar扇! Mandam um monte pra Tata. Pra você que põe o ar, Vamo pra niątrudar. Pra você que põe o be, Matabundinho vai se. Pra você que põe o cê, 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 cê. Pra você que põe o cê, Alanourinha. Alô, Alanourinha, Czyliçê. Comi아아! Vai lá, me põe, 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 Me faz enlouquecer. Únуда! Vai lá, me põe, 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 Me faz enlouquecer. Vai lá, me põe, 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 me faz enlouquecer. Estamos de volta e vocês conferiram aí o desafio que o abusado Emanuel Xavier fez para mim e as minhas webcats. Topei, né, abusado? Topei. Desafio feito. A vida é para quem topa qualquer parada, não para quem para em qualquer topada. É isso mesmo, palmas para eles, gente. Desafio feito, desafio cumprido. Vamos dar sequência em nosso programa agora. Eu vou chamar para vocês aí, para vocês. De verdade, com sequência. Hã? De verdade, com sequência. Ah, sim, claro. De verdade, com sequência. Vou chamar para vocês aí o que rolou de melhor na academia das webcats. Ovada na cabeça, comendo omelete de ovo cru, ração. Beijo para todas as candidatas que participaram, Mas as que chegaram até o fim estão aqui conosco. Vamos conferir o que houve de melhor nas academias da webcats. Solta aí para a gente. Para quem critica, para quem não gosta, olá pessoas. Estamos aqui agora em uma reunião muito séria com algumas das candidatas ao webcats. Nosso abusado, Emanuel Xavier. O sorriso dela vai durar pouco delas, né? Felipe Campos. Então, a coisa está certa. Nós convocamos todas as webcats aqui hoje. Algumas são candidatas, né? Algumas não puderam vir. Como eu já disse, quando vocês chegaram, Vanessa hoje está concorrendo ao Luiz. Grazi foi gravar uma matéria externa embora. E algumas, Fabi estava aqui, mas aconteceu o imprevisto, teve que ir embora, mas pelo menos compareceu. Isso é uma prova de que veste a camisa. Nós estamos buscando pessoas que vistam a camisa do programa da empresa, que é a UFTV Minas. Pessoas que nos acompanham e estejam conosco. Agora, com relação aos últimos acontecimentos. Foram levantadas algumas questões nos últimos dias. E a gente não lidou com as críticas de forma... Ah, não foi bacana, não é legal para a gente. Não gostei. A gente lidou da maneira... É bom para o nosso crescimento. Assim, comenta mesmo. Critica, a gente vê o que não é bacana, tira. O que foi interessante é ficar sentar a gente crescendo. Para ficar sempre melhor. A criminal é porque a gente pediu bairro de algo. Mas eu acho que às vezes tem tanta coisa negativa. Foca tanto em mostrar o que não é bacana. Foca tanto em criticar até o que é dela mesmo. É interessante o que vem de fora, o que é de dentro a gente não valoriza. É essa a questão. É por isso que a gente está aqui. A gente quer lidar com o nosso cotidiano, com o bairro e região, de forma positiva. Tentando entregar de forma humorística, às vezes, engraçada, e de uma forma mais interessante e colhida, para os conterrâneos, para o pessoal daqui. Entendeu? É essa a questão. E quero deixar claro que, assim, nós convocamos hoje essa caminhão aqui na casa do nosso querido abusado. Como eu já disse para todos vocês, a gente brinca sim, mas não deixa de ser um trabalho, um comprometimento. Queremos que vistam a camisa, que estejam com a gente. Vocês merecem palmas, favoritarem a minha família. Porque as cristãos demonstram que vestiram a camisa. Temos outras candidatas, as que não puderam, por um motivo específico, mas também temos outras que nem satisfação deram. Então, assim, se quer continuar, depois explique. Cada um vai ter a sua consequência. Como, por exemplo, você, Carol, foi convocada para abrir o programa do último domingo e não compareceu. Nós tivemos, de última hora, que convocaram o Johanna novamente. E, muito obrigado, estava disponível no momento. Foi novamente abrir o programa com a gente. Nós pedimos hoje, nós convocamos vocês lá no grupo do programa, o Dive Show. Pedimos que todas viessem arrumadas, maquiadas, de salto, como se fossem para uma balada. Algumas até acharam que a gente iria levar vocês para uma balada, né? Tudo isso. Só que não. Só que não. Vocês estão bonitinhas, né? Obrigada. Obrigada. Todos os grupos estão bonitinhas. Saberam essa aula. Um grupo está bonitinha, gente. Um grupo está bonitinho. Oi, gente. Sou Johanna. Oi, gente. Eu sou Laura. Oi, gente. Eu sou a Carolzinha. E, gente, meu nome é Tábaco. Vocês estão tão bonitinhas, né, meninas? Ai, meu Deus. Ai, gente. Vocês estão lindas, né, Guilhara? Muito, muito. Só que agora, vocês vão todas para o banheiro, vão tirar toda essa maquiagem. Pode escolher. Tá, Filho? Vocês vão ter que... Todas as outras. Olha o que vocês fizeram. Olha. Olha o que eu. Pode escolher. Que bonitinho. Olha rápido, tem coisa aí. Que difícil. Pode escolher. Eu quero todas sem uma gota de maquiagem na cara. Uma. Voltem, voltem aqui, ó. Celular, tudo aqui, né, Mel? E o celular. Quero o celular de novo. Caras tão bonitas, meninas? Caras tão bonitas, meninas? Mostra aí pro pessoal de casa, como é que vocês tão bonitas. Levanta aí. Tom. Vamos lá, Levatos. Levanta aí, gente. Levanta. Oi. Se apresentem agora. Se apresentem. Ei, gente, meu nome é Tabata. Tabatão. Olha aí, meu nome é Caralzão. E aí, seu nome é Glauano. E o Levatos Ramos. É, Carlzinha. Aí. Então. Essa foi uma consequência de hoje que a gente pediu pra vocês chegarem todas produzidas, todas arrumadas, todas maquiadas, pra dar a intenção de que nós iríamos levá-las, né, gente? Pra uma balada, uma boate, pra gente sair, pra gente zoar. Mas era tudo mentira. Ontem, quando a gente marcou a reunião, nós pedimos, né, pra que todas viessem produzidas, arrumadas, maquiadas, como se fossem pra balada. Pra balada. Aí surgiu o assunto. Ah, vai levar a gente pra lotes. Vai levar a gente pra onde? O Daniel, o Tito, o Paranela. É, agora vocês estão bonitos. Estão bem bonitos. Como é que tá tudo? Aqui é pra vocês. Nós mesmo? Aqui é o primeiro ponto de vocês na tarde. É nós, irmãos. Mostra a cara pra todo mundo. É nós mesmo, hein, ó. Ótem, gente. O Rana e ós. Então, agora é o seguinte. É, hoje nós estamos gravando. Amanhã gravamos mais provas, né? Eu vou perdoar. Laura, Johanna e Tabata já vestiram, já fizeram uma consequência. Carolzinha, tem um castigo. Vou pedir o abusado e o Felipe pra que busquem o castigo. Ai, meu, posso ter hoje. E Carolzinha vai pagar o castigo. Antes de mais nada, só um minuto, gente. Antes de mais nada, Sal, eu quero anunciar pra elas o seguinte. Todas são provas que estão mexendo a camisa, né? Então, hoje não tem iluminação. Só pra vocês ficarem mais tranquilos. Mas Carolzinha tem que pagar o castigo. porque ela teve um compromisso do qual ela não arcou com ele. E Carolzinha, se não cumprir esse compromisso, tá foda. Avisado, Felipe. Ótimo. Olha lá, dois dentes de alho. Uma salsicha. Uma salsicha. Picadinha. E meia cebola. Mostra a cebola. Ai, bicho, vai escuridinário, hein? Não, tem que ser meia cebola. Tem que ser meia cebola. Calma aí. Cai um pedaço fora. Tem mais aqui. Não, pá. Acho que mais meia cebola. Tem duas cebolas aqui. E um copo com água. Então tá bom, Thiago. Tá bom. Chega, Thiago. Chega, Thiago. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Carolzinho na matinha. Ai, meu Deus. Bom, galera, vocês já viram aí a receita. É um drink especial que a Carolzinha tem que tomar. Carolzinho, você quer saber o que tem aqui? Deixa ela tomar frio. Toma frio. Seu castigo, meu querido. Olha que delícia que tá aí embaixo, olha. Não, não quero olhar. É psicológico. Você nem vai sentir o gosto. É caro. Ia ser pior assim, Carol. Você não tem noção do que tem ali, meu. Não fala isso, Felipe, pelo amor de Deus. O negócio já tá sabendo. Viu? Desceu um pouquinho, desceu. 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 Palmas pra ela, gente. E aí, Carolzinha, como foi a experiência? Terrível. É melhor? Tô, meu senhor. Sem cor. Tô sem cor, velho. Eu tô... Meu estômago tá todo revirado. Tô sem rumo. Quer saber qual a receitinha mágica? Aqui é. Causado, querido, conta. Oh, meu Deus. Uma salsicha. Dois dentes de alho. Um pouco mais de meia cebola. E alho. Coado no copo. Carol, a gente ainda pegou leve. Pegamos leve, porque esse é peixe fruto. Ia ser um suco de peixe fruto. Nossa. A gente pegou leve. Pegou leve. Meninas, vocês têm alguma coisa a falar? O que você acharam? Alguma coisa? Algum protesto? Algum pecado pra alguém? Eu tenho protesto. Eu protesto. Porque as coisas muito acontecem comigo. Eu protesto. Eu protesto. Às vezes, porque tem algum motivo. Tá. Esse tem o motivo. É a luta. Eu quero agradecer a vocês, a equipe maravilhosa que vocês são. O carinho que vocês têm pela gente. E tudo isso que vocês proporcionam, que vocês estão fazendo pela gente. E é isso aí. Então você quer sofrer mais, né? Eu acho que é muito claro isso. Mas além dessas provas, nós estamos com a família. Sim. E vocês proporcionam isso pra gente. E eu acho isso muito incrível. Isso aí. Isso aí. Mais uma vez eu quero deixar claro pra todo mundo, que aqui nada é armado, nada é combinado. Tudo é planejado. O mais bonzinho sou eu. Na verdade, o mais bonzinho é o nosso câmera completinho. Completinho. Então é isso. Essa reunião hoje, esse quadro foi gravado imusitadamente, sem vocês perceberem do que a gente ia fazer nessa música. Mas ainda tem muita coisa por vir. E eu agradeço a participação de todas, né? Desde já. Mas a melhor fica. Como o Johanna disse no programa passado, querendo ou não rola, competição rola. Mas a gente não busca isso. É importante, não é? Competir. E sim, participar e amizade. Então, eu descobri aqui, é uma coisa que assim, eu não convivia muito antes. Eu não sou ruim de fazer amizade com os outros. E depois que eu comecei a conversar com as meninas, tudo, assim, ficou muito melhor, sabe? Eu posso rir o dia inteiro. Antes não tinha isso. E aí eu conheci o Manuel, conheci o Felipe hoje. E eu gostei muito dele. Tem Paulinho também, que é gente boa demais. As meninas que, né, conversaram comigo como amigas. E hoje a gente pode dar conselho uma pra outra. E com certeza eu quero levar isso pra vida toda. E eu agradeço vocês por tudo que a gente tá vivendo aqui. Eu acho que nesse pouco tempo que a gente tá convivendo aqui, a gente pegou um sentimento assim, forte, que é como se a gente já se conhecesse há bastante tempo, um sentimento de família. É uma coisa assim, é muito bom a gente poder conviver, a gente ter esse tipo de sentimento pelas pessoas, sabe, a gente ter esse laço com as pessoas, esse sentimento, assim, porque é muito bom a gente poder viver e ter isso na vida da gente. A gente, além de ser uma coisa assim, igual o Paulinho falou, a gente brinca, a gente ri, mas tudo leva a um objetivo. Então, eu acho isso muito legal. E eu gosto dessa família que a gente se tornou. Porque aqui, galera, os recalcados choram, porque aqui é o Web Show. Web Show, aqui você acontece! . . Então vou me vestir com aquela gripe de black e blue e estiliate e gude, na banca só moleque de elite, live style, drink, cenário de Hollywood, eu vou dizer. Hoje web show especial de ano novo, vocês conferindo aí os melhores momentos de nossa retrospectiva, de tudo que rolou, desde quando chegamos aqui a Web TV Minas. Um jeito novo de ver TV. Porque Johanna hoje, gente, tá a cara da Maria do Bairro. Ela até falou que ia fazer a dancinha. Ela está arrasando com sua franjinha, com voltinha, estilo mesmo, tá ali a Maria do Bairro, né, Datá? Ui, 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 Johanna! Dio, manda um beijinho pra quem tá te assistindo. Gente, um beijo e um feliz ano novo pra todo mundo. E um feliz Páscoa. Páscoa ainda não, Gustavo. Não faça a pimenta. Hoje é feliz ano novo. Pessoal, foi muito bom a companhia de vocês hoje. Foi muito produtivo estar com vocês mais uma vez. Eu quero agradecer aqui pelo carinho, pelo acompanhamento. Web show já tem fãs, gente! Vocês viram lá? Nós temos o nosso grupo de reuniões, de pautas. A gente reúne, a gente conversa, né? Porque, querendo ou não, aqui, como diz Johanna, é o quê? É um pavralho. É um trabalho. Nós temos o nosso grupo, a gente reúne, a gente faz reuniões. E nós já temos fãs, pessoal que tá nos assistindo, nos acompanhando. Quero agradecer de coração o imenso carinho de você, que manda pra gente aí as mensagens, falando que tá gostando do programa, que tá curtindo, que tá acompanhando. Pra você também que fala que quando eu tô pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, que fala que só mexe quando tá apertado pra fazer xixi, às vezes eu posso estar também, gente. Vocês não sabem. Mas só que eu não sei. Não, porque deixaram lá. Eu só mexo assim quando eu tô apertado pra fazer xixi. Às vezes eu posso estar aqui, ó. Minha bexiga pode estar o quê? Estourando, doido pra fazer um xixi, né, Tatá? É por isso que eu fico pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Porque eu tenho que conversar com todo mundo. Porque aqui é assim, gente. É web show. Aqui você acontece. É galo eu, galinho você. Põe, põe, já foi. Abusado. Galo eu. Eu quero desejar pra você que está nos assistindo um feliz ano novo. Um ano repleto de emoções. Um ano repleto de paz, de prosperidade, de saudações. Um ano inteiramente de... Amor. Amor e gratidão e felicidade. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado por nos acompanhar. Que continue nos acompanhando, porque 2016, como diz o Caio, meu irmão, é tóis. É tóis que é heróis. Tá tazinha, quer mandar um beijo? Então, gente, mandar um beijo pra todo mundo, né, que assiste a gente, que acompanha, que gosta do programa, que não gosta, que critica, que não critica. Enfim, beijão pra todo mundo. Eu desejo um feliz ano novo pra todos. Que 2016 seja melhor que 2015, com certeza, porque esse ano foi pesado. Que 2016 traga muita paz, muito amor, muito beijinho, muito carinho, muita família unida, se Deus quiser. E é isso aí, tudo de melhor pra vocês. É porque é aquela coisa, né, Tatá? Quem não gosta, gosta. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, curte também, que a gente sabe. A gente sabe. No fim, no fim, a gente sempre sabe, não é verdade? De verdade. Sempre que sabemos. Boa ou ruim? E agora, esse ano de 2016, a gente tem um dilema aí pra resolver. Um diploma. É jaca ou sassá, ou sassá ou jaca? Eu acho que é sassá e jaca. Você acha que é sassá e jaca? Eu acho que é sassá na jaca. Sassá na jaca. Como dizia aquela novela, pé na jaca. Pé na jaca, sassá. Beijo pra você, querida. Beijo. Jorzinha, manda um recado pro pessoal que tá em casa. Depois que tudo que a Tabata falou, não tem que mandar mais nada. Então, eu quero... Não repete o que ela falou. Não repete tudo. Amissado, gente. Então, gente, eu quero dizer um feliz ano novo pra todo mundo. Repleto de bênçãos, de amor, de paz. De trabalho. De trabalho, gente. Isso aqui é um trabalho. Isso aqui é um trabalho. Tira a bola de pelo da garganta. Falsidade menos, tá? Em 2016, gente. Chega de gostar. Babado. E um saquinho de chupi-chupi e uma balança de precisão. Precisão. Você, você é abusado, mande seu recadinho pro pessoal. Lá vai ele. O que eu ia falar? Esqueci, você falou lá vai ele? Pera aí. As cenas a seguir são completamente proibidas para menores de 10 anos. É um esgosto mega gravado. Lá vai. Bonito. Bonito, filé. Estiloso. Maneiro. Então, galera. É só isso mesmo. Elas já falaram. Não tem que falar mais nada. Elas já falaram tudo. Eu vou repetir. Porque você não tem voz nesse programa mais. Aí, ó. Aí. Eu começo a falar mais feio. Eu falo isso. Então fica me cortando. Por isso que eu não falo. Tchau. Porque você não tem voz nesse programa mais. Já era. Já deu. Fica quietinho aí. Fica quietinho aí abusar. 2016 promete. Pessoal, estamos chegando com tudo em 2016. Novos quadros. Novos acontecimentos. Muito babado, né, gente? Porque o babado sempre nos acompanha. O babado nunca falta. O babado sempre tem que ter. A gente caminha e o babado caminha com a gente. Onde tem webquete, tem babado. Onde tem confusão. Tem mais babado ainda. E tem gritaria. O webshow está com vocês. Mais uma vez, um feliz ano novo. Quero mandar um abraço em especial pra toda a galera do grupo de BH. Meus amigos do peito. Desde infância. Chat wall. Gente, peraí. Não é chat de... O que vocês estão pensando? De relacionamentos. Não, é uma galera que eu amo de paixão. Tem um apreço enorme. Somos amigos desde os 12 anos de idade. Todos hoje são casados. Todos são bem resolvidos. As meninas, os meninos. O Luke gosta muito de falar de Nodê. Mas já tá chato, Luke. Chega de falar de Nodê. Chega. Rubiá, pelo amor de Deus. Para de falar de Nodê, que ninguém tá aguentando mais. Nodê! Mas eu quero mandar um grande beijo pra vocês. Tetinha, Isaac, Nath, minha prima, Rubi, a Teca. Todo mundo. Um grande beijo de toda a nossa equipe. Um feliz ano novo. Muita paz, muita saúde pra todos vocês. E Nodê, deixa pra depois. Depois a gente volta a falar disso. Mas enfim. Vamos encerrar, porque aqui é o web show. E você que quer fazer uma propaganda do seu, da sua loja, do seu estabelecimento... Isso é abusado, né, Dior? Porque tipo assim, olha, você vende muito bem. Tipo assim, esta gravata é única aqui em Ubar. Se você quer comprar, corre, porque tá em queima de estoque na loja. Abusado. Você esqueceu de falar. Quem está de volta em Ubar? Quem? Eu? Não. Quem voltou pra Ubar e vai... Ah! Fala lá, boa pessoa. Ah, não, São Paulo. É. Gente, São Paulo está de volta em Ubar. Onde que eles chegam? Os outros carros até saem, porque eles são os vencedores mesmo. Pode contar o tanto de troféu que tem, o tanto de prêmio. Se sonha em Ubar e não está com nada não, sou. Está não. Muito obrigado, abusado. E hoje nós vamos encerrando. Esperamos vocês na próxima semana. E eu arrumei meu cabelo no estúdio Franzoni. Confere lá. Gente, um beijo. Feliz ano novo. E o Web Show, aqui você acontece. É, eu ri no day. Baby, I'm worth it. Uh-huh, I'm worth it. Gimme, gimme, I'm worth it. Give it to me.